Olá, novamente juntos no plantão de respostas. Qual livro você recomendaria para pessoas que têm ideia de suicídio? A literatura espírita é riquíssima nesse sentido. E nós estamos numa época muito importante para que nós possamos incentivar a não ter ideias de suicídio. Nós vemos que agora há um fator assustador. A Europa mostrou um índice de muito suicídio infantil. Então, a criança, desde cedo, precisa aprender a amar a vida. Porque amando a vida, ela vai naturalmente proteger sua própria vida. Então, muitos escritores até infantis não estão mostrando à criança o amor que se deve ter à natureza, à vida, aos animais, aquelas fábulas riquíssimas sobre animais. Nós vemos que os líderes hoje da criança são aqueles fantasmas, os guerreiros e as coisas. Então, a criança precisa da literatura de amor à vida e falar também sobre a morte, para que ela não a tema, mas a respeite. Não amar a morte, respeitar a morte. Se a criança, desde cedo, começar esta instrução, quando adolescente, ela terá automaticamente mais força para enfeitar os problemas da adolescência, que são muitos. Então, nós vemos que a adolescência também traz a ideia muito de suicídio e isto vai evitar. Então, a doutrina espírita, ela contribui sim, porque ela ensina que deve-se amar a vida, conhecer que a morte não existe, que ela vai continuar vivendo. Não devemos valorizar tanto a partida, mas valorizar mais a existência da reencarnação. E o livro espírita faz isto. Ele recomenda que você fique na terra, viva o melhor possível, supere os problemas para se preparar, para morrer dignamente. Não através do suicídio. Então, nós temos muito na literatura. A obra de Bozano, A Crise da Morte, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, Céu e Inferno, que explica realmente. A literatura espírita é riquíssima nesse sentido. Mas é importante saber e escolher. Não se pode dar um livro chocante a quem já tem a ideia de partir. Deve-se aconselhar para ela amar muito a vida. Em qualquer circunstância é preciso vivê-la até os últimos momentos da existência. E isso a doutrina espírita recomenda. Por que a instituição família é importante? Porque é a célula mais rica da humanidade. É na família que nós vamos realmente trazer aqueles desafetos do passado, conquistá-los, reencarnamos juntos, viveremos juntos e cresceremos juntos. Então, a família, nesta célula, ela se enriquece. E por que se enriquece? Porque ela vai saudar débitos do passado. Vai vivê-los no presente. Uns ajudando os outros. E seremos melhores no futuro. Então, viver separadamente não nos traz estes valores. A família é importantíssima. Você concorda que a família que deveria ser a célula da sociedade está se desagregando? Quais causas e consequências disso? Bom, muitas coisas facilitaram para que a família não continuasse agregada uns aos outros. Hoje, a liberdade faz com que nós estejamos com mais direitos, graças a Deus. Por exemplo, as mulheres adquiriram direitos que não se viam obrigadas a ficar julgidas ao lar, só pendentes à criação de filhos, ou muitas vezes também agredidas por seus maridos. Esta liberdade também trouxe muitos desajustes. Ela nos dá direito, mas nos dá responsabilidades. Então, tudo na vida é assim. Nós devemos ter o bom senso de saber que a liberdade é direito de todos nós, mas que nós também temos deveres, e estes deveres estão constituídos muitas vezes aos seres que dependem de nós. Então, nós temos que ter equilíbrio e bom senso para sabermos até que ponto usarmos desta liberdade sem comprometer aqueles que dependem de nós. Porque muitas vezes jogamos ao ar aquilo que seria futuramente alicerce de nossos filhos, de nosso lar, de nossas companhias. Então, deveres e liberdades devem andar juntos. A agressividade aumentou neste século, ou é a informação que nos aproxima dela? Bom, informação porque a liberdade também anda completamente alvoroçada. Todos temos muitos deveres, liberdade e poucos deveres. Então, a liberdade é assim, eu tenho direito? Tem, mas seu direito termina onde começa o meu. Então, é exatamente essa liberdade. Se seu direito termina onde começa o meu, não ultrapasse estas barreiras. E é exatamente isto. Se as pessoas não querem responsabilidades, não devem querer ter liberdade. Porque as responsabilidades adquirem a esta liberdade. Agora, que a informação, muitas vezes distorcida, faz com que as pessoas tenham muita liberdade e pouca responsabilidade. Como os pais que descobrem que seu filho é homossexual, devem proceder? Bom, se você vai tomar um susto quando descobre isso, é porque você não está atenta a todos aqueles problemas que seu filho vem demonstrando. E muitas vezes, estes detalhes estão desde a infância, mas você passa desatenta para ter ajudado. Então, você não observou que seu filho tem outros sintomas que não seriam aqueles normais para o seu sexo? Então, você não está atenta à educação de seu filho atento. Aí, você toma um susto quando é na adolescência e vem a notícia. Se você, na infância, estiver atenta a esta educação, você pode conversar com ele, você vê quais são os seus problemas e pode até ajudá-lo a dizer que espere o momento de uma decisão para que ele tenha realmente a certeza do caminho a ser seguido. Porque, muitas vezes, o adolescente escolhe um caminho por precipitação. Então, não é aquele caminho que ele poderia escolher, mas também ninguém o ajudou nesta escolha. Então, é preciso estar atento e saber. Agora, se ele já escolheu, é preciso que você o respeite, porque o seu filho merece respeito. Ele não é propriedade sua, então, se você fez tudo antes para aconselhá-lo, você não vai se assustar quando ele disser a você que ele tem outras opções de sexo. Nesta altura, o respeite, porque ele é seu filho e ele tem os direitos de escolher seus caminhos. A educação dos instintos pode influenciar em nossos desejos primitivos? Todas. Nós trazemos o instinto de passado. E esse instinto afloresce no presente. Se você os educa, você amortece este passado. É aquilo que acabamos de dizer. Muitas vezes, o adolescente também se precipita até qualquer outro instinto. Não é só o do sexo. É na violência, é na profissão, é no sexo. Então, o instinto fala alto. A educação é importante. Quando a educação é bem orientada, ela acalma o instinto. Muitas vezes, ela não vai tirar, não. Ela até amortece este instinto. Mas você vai educando isto. E isto é importante. É por isso que nós não podemos deixar de nos educarmos. Em qualquer idade, tem que começar na infância, a educar a criança. Nós observamos que a criança hoje é mais educada aos programas de TV, aos celulares, do que a própria família. Porque a família também não é educada. Os comportamentos irracionais descontrolados podem ser atribuídos a uma causa espiritual, patológica ou de educação? Pode ser atribuído aos três. Exatamente. Você pode estar atenta, porque se for patológico, você tem que procurar ciência para te ajudar. Se for espiritual, você precisa procurar a casa espírita para que esta pessoa possa ser amparada. Então, nós temos que observar e ficar atento. Porque dizer assim, não, vai tomar um remedinho que o médium receitou. Absolutamente, você vai procurar o médium, sim, se ele for um problema espiritual. Mas vai procurar o médico, se ele for uma pessoa que ele está precisando de recursos para que ele possa ser amparada pelo profissional. Nossa última pergunta. Como Chico Xavier via a criança e o adolescente perante uma educação mais liberal? O Chico, ele dizia que nós temos que, no século, acompanhar este tipo de educação que nos traz, muitas vezes, uma diferença do passado. Mas, ele não era muito adepto à liberdade total, nem para uma criança, nem para um adolescente, nem para um da nossa idade. Ele dizia que nós devemos respeitar o nosso próximo. Então, e que a criança precisava de mães educadoras, não só mãe. Ele deixava bem claro que a mãe era sempre mãe, mas a mãe educadora nem sempre o era. E a mãe tinha que ser mãe educadora. Ele dizia que a mãe que não fosse educadora teria problemas com os filhos na adolescência. Até a próxima vez, se Deus quiser. Agradeço você ter me tolerado estes minutos todos. Agradeço você ter me tolerado estes minutos todos.